Uma nova plataforma é sempre novos produtos, é sempre muito menos concorrência e nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova plataforma pra vender produtos, pra ganhar dinheiro como afiliado, tá? Ela tem vários e vários produtos sem concorrência nenhuma nesse exato momento e por um bom tempo vai ser assim, vão ter poucos afiliados nela e hoje eu vou te ensinar uma estratégia validada pra vender nessa plataforma. E também vou te mostrar tudo sobre ela pra tu vender não só como afiliado e também se tu quiser criar um produto, usar nela, é uma plataforma nova que surgiu, então bora pro vídeo. Oi gente, Thiago Buera aqui e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês mais uma nova plataforma que surgiu no mercado aí, pra quem quer testar produtos com menos concorrência e quando eu digo nova plataforma, realmente bem, bem nova, eu achei muito boa. Ela tem alguns diferenciais, o primeiro dela pra afiliados, tá? São novos produtos, eu já vou te mostrar alguns desses produtos. Outro diferencial é que por esse motivo tem muito, muito, muito menos concorrência, muito menos mesmo, tem taxas mais atrativas, o que torna a comissão do afiliado também maior. E uma das coisas que eu gostei dessa plataforma, e eu vou te mostrar a questão dos links, vou te mostrar como ela funciona por dentro, também já vou te ressaltar, tá? Outra vantagem dessa plataforma é a questão de saque. Pra ti que é afiliado e trabalha com pouca margem, pouco dinheiro mesmo, vendas em saque no Pix, vendas no Pix, tá? Tu consegue sacar em um dia, 24 horas depois da venda, tu já consegue sacar como afiliado. Vendas por boleto, fez a venda, o boleto foi pago, dois dias depois já pode sacar. Vendas no cartão, 30 dias já pode sacar. Deixei até a colinha aqui, ó, pra gente ir marcando todas essas vantagens, tá? Da plataforma, são algumas das que eu já vi, e agora a gente vai entrar a fundo nessa plataforma. Já posso te adiantar, que também pra produtores, essa plataforma tá bem interessante. Ela tem uma taxa de 3,99%, tá? Checkout personalizado, invisível, já vou te explicar o que significa isso. E o sistema de downsell bem maduro, digamos assim. Qual que é essa plataforma? Parando de esconder o jogo, essa plataforma, inclusive até falei com o pessoal dela, fiz uma call pra entender um pouco mais e te explicar toda ela por dentro. É a Dopus. Essa é a plataforma Dopus, tá? Eu quero que tu preste bastante atenção agora. Por mais que tu já conheça a plataforma, tem alguns detalhes que são importantes que eu preciso ressaltar pra ti. Pra que, um, tu não perca dinheiro. Dois, tu entenda como explorar ela da melhor maneira possível. E três, tu comece a fazer vendas e destravar caso tu não tenha feito. Eu sempre falo, aqui é minha história, né, a primeira plataforma que eu consegui fazer vendas aqui, não foi as que eu mais vendo hoje. Foi uma que era nova lá no começo, quando eu comecei. E assim, eu acertei numa que era nova, com produtos que tinha pouquíssima concorrência. E eu comecei a ver as coisas fluindo pro meu lado. E é o que eu sempre digo, explorem novas plataformas, como eu tô mostrando hoje pra vocês. E outra coisa que eu digo, e eu vou adiantar no final do vídeo, é sempre 1% das pessoas que assistem o vídeo, que aplica de verdade. E é por isso que a concorrência é muito baixa. Porque a maioria só assiste, então não seja a pessoa que só assiste. Olha esse vídeo porque eu vou mostrar a estratégia passo a passo. E vou montar a campanha também pra afiliado dentro dessa plataforma. Vou te mostrar tudo. Então, primeiro de tudo, a Doppos, tá? Pra criar conta, é só vir aqui pesquisar por Doppos com dois P's, tá? Eu vou abrir aqui numa guia anônima pra te mostrar como é que ela funciona. Pera aí, porque ela abriu no outro navegador, desgraçado esse Google, Google. Abri aqui em uma guia anônima, tá? Só vir aqui, ó, botar em entrar, tá? Crie sua conta grátis. Vender na Doppos como produtor ou afiliado. É nessa opção que tu vai clicar, tá? E o legal é que ele vai abrir a opção de produtor e afiliado junto. Tu pode escolher como tu quer trabalhar. É bem tranquilo, bem simples. Eu fiz meu cadastro ali muito rápido, tá? É uma plataforma brasileira. Os donos dela são muito acessíveis. A galera que trabalha com ela é acessível. Conheço algumas pessoas de lá, então eu já posso dizer que tô gostando bastante da plataforma. Provavelmente vou começar a escalar alguns projetos lá, até como produtor. Embora eu acredite que todas as plataformas hoje, as principais do mercado, são muito boas. Um dos grandes diferenciais aqui da Doppos, na minha opinião, é que eles estão realmente querendo entrar forte com taxas pra dar dinheiro pro nosso bolso, seja afiliado ou produtor. Porque as taxas são menores, então se a comissão divide entre afiliado e produtor, tanto eu quanto tu ganhamos. Tanto eu como afiliado e produtor ganho, assim como tu como afiliado e produtor vai ganhar. Todo mundo sai ganhando e a gente pode também, na hora de sair a venda, o cliente também pode pagar menos por um produto, justamente por ter taxas mais competitivas. Agora vamos falar um pouco de como é que é a Doppos por dentro, tá? Essa aqui é o painel da Doppos. Quando tu criar tua conta, tu vai cair nesse dashboard, tá? Ele explica um pouco sobre a plataforma. O que que tu precisa entender? Essa é a vitrine, que é onde estão os produtos, tá? Esses produtos aqui, a maioria a gente pode se afiliar ou solicitar afiliação. Existem as regras de afiliação, já vou explicar sobre elas. Aqui tem a parte de meus afiliados pra quem é produtor. Aqui tem a parte de produtos. Produtos aqui, ó, em sou afiliado, são os produtos que quando a gente solicitar a afiliação, eles vão ficar aqui e já vão falar disso. Tem cupons, tem questão de remarketing, vendas, aqui aparecem as vendas. Meu saldo, como eu criei a conta ontem, né? Eu validei a conta ontem, não tenho nada de saldo nesse momento, tá? Relatórios, nada por enquanto. Aqui, ó, configurações também, tem outras coisas de checkout, coisas aqui que a gente pode explorar depois. O que que é importante agora? Vamos voltar pra vitrine e entender, tá? Como é que funciona a temperatura ou como é que funciona a posição dos produtos aqui na Doppos? Aqui na Doppos funciona por hype, isso aqui é o hype. Essa mãozinha aqui, eu achei bem legal que é o tal do hype, tá? O que que é um produto hypado? Falei com eles lá, até pra entender isso. E basicamente o hype é um produto que tem muitas vendas e também vendas com afiliados ao mesmo tempo. São esses dois fatores, meio que numa multiplicação, eles não entram muito em detalhes. É questão da plataforma isso. Mas seria uma multiplicação disso, deixa o produto hypado. Não é só o produtor vendendo e não é só os afiliados, é os dois, tá? Então, aqui ó, o 9.000 seria o máximo, seria tipo os 150 graus da Hotmart, os 100 bars da Monetize, é o 9.000. E o mínimo, tá? É os 1.100 hypes, que seria praticamente zero. Ou um produto que não está vendendo no momento. Aqui embaixo, tá? Até a terceira ou quarta página tem produtos vendendo, tá? Na verdade é que tem mais aqui, porque esse painelzinho nesse computador tá menor. Mas no outro monitor fica um pouco maior. Então assim, tem pelo menos ali, eu não contei, mas tem mais de 100 produtos que dá pra vender tranquilamente. Agora, questão de regras de afiliação, isso a gente sempre entra em detalhes quando a gente entra num produto. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui primeiro, tá? Esse é um produto do João Pedro, inclusive, cara, gente fina pra caramba. Conheço ele, tá? Pessoalmente. Cara, muito humilde, gente fina. Esse produto, se a gente clicar nele pra pesquisar um pouco, vai ter as regras de afiliação, vai ter tudo o que pode e o que não pode. A minha sugestão é, sempre pesquisa, tá? Aqui embaixo nas regras de afiliação pra ver se é proibido alguma das estratégias que tu quer usar. A estratégia que a gente vai subir um produto aqui, fazer toda a configuração dele pra vender como afiliado, sem aparecer, sem ter que criar conteúdo, vendas diretas mesmo, é usando o Google Ads, tá? Que é a estratégia que eu mais mostro aqui no canal, todo o passo a passo pra ti. E também eu vou te ensinar como criar o pixel, instalar o pixel certinho aqui pela plataforma. Esse aqui, eu vou evitar no primeiro momento, porque eu achei a comissão um pouco não tão interessante, 71 reais, tá? Só por esse motivo. Mas quer testar? Aí é contigo. Não vou entrar na análise de qual produto testar nesse momento, só que eu já vou te adiantar que tem alguns produtos que eu não vi concorrência nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Esse aqui é um que eu não vi concorrência no primeiro momento, o Otavita, tá? Não vou entrar no detalhe se é black, se é white, isso aqui são outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Outro produto aqui que eu vi que já me chamou atenção foi esse aqui, ó. Esse futebol estúdio inglês, tá? É um produto de aposta esportiva, tá aqui embaixo, ó. Tá com hype de 5.545, já achei muito interessante. Tá vendendo o produto. É claro que eu não sei quantos ele vende por dia, não faço ideia, isso aí é da plataforma, tá? Mas ele tá vendendo. E o que eu achei interessante? Primeira coisa que eu olhei, regras de afiliação. Não aparecia aqui, é o proibido repasse de sinais, parará, parará, parará. Ele dá algumas sugestões de estratégias, algumas que inclusive eu não acho tão legal, tipo, abordar as pessoas no 1 a 1, tá? Mas isso aí de cada produtor, não estou questionando, só não me sinto confortável. Mas ele libera, por exemplo, o Google Ads, não vi nenhuma restrição nesse exato momento. Se daqui uma semana eu olhar esse vídeo e aparecer ali proibido o Google Ads, tu vai respeitar a regra do produtor, ok? Vamos ser profissional. Essa plataforma é profissional, tá trazendo taxas competitivas por profissionalismo. E a gente é profissional, então a gente vai sempre respeitar as regras do produtor. Então, o que eu fiz aqui, ó. Vamos pegar um outro produto pra te mostrar como é que se afilia. Vou pegar esse aqui, esse que eu acho que eu já me afiliei. Vou pegar apenas pra te mostrar como é que funciona a afiliação. Esse aqui, ó. Só pra te mostrar. Vem aqui, ó. Esse aqui é por solicitação. Eu venho aqui, leio e concordo os termos e boto pra solicitar a afiliação. Ele vai aguardar e depois vai me dizer se eu sou afiliado ou não. Vamos pegar esse aqui e outro aqui, ó. Afiliar-se agora. Esse aqui é a afiliação por um clique. Uma coisa importante. Caso tu não saiba, aqui nessa plataforma, nesse momento que eu estou gravando, a comissão é sempre pelo último clique, tá? Nesse momento. O que significa isso? Vamos supor que tu tentou vender o produto Black Boot através da estratégia que eu vou mostrar. A pessoa clicou no teu link e depois, uma semana depois, clicou no meu link porque eu também sou afiliado e também vendo o produto. Quer dizer que eu vou ganhar a comissão e tu não, ok? É assim que funciona. A maioria das plataformas funciona assim. Eu só estou te avisando, tá? A maioria delas funciona assim por último clique nos produtos. Algumas liberam o primeiro clique e depende muito do produtor da estratégia. Essa aqui é tudo por último clique. É ótimo, tá? Pra quem faz tráfego pago como nós, não tem problema nenhum. Principalmente no Google com a estratégia que eu vou te mostrar. Então, o produto que a gente vai subir aqui pra validar o produto dentro da plataforma é essa aqui, ó. Esse produto aqui, já achei interessante. A comissão é de praticamente 100 reais, tá? Como eu disse. Olha a parte mais legal. Esse aqui é o valor máximo, 1,97. Se a plataforma tem uma taxa de 4%, quer dizer que é 1,97 sobre 4%. Então, ali, a nossa comissão vai ser uns 92 reais. É uma comissão muito boa, 90 reais mais ou menos. Se fosse em outra plataforma, como até a Hotmart, que eu, inclusive, gosto bastante. Às vezes, a taxa é de 10%, 9%. Não estou dizendo que ela é ruim, não. Pelo contrário. Todas têm seus prós e contras. Só que ter uma taxa mais competitiva é bom pra nós. É o famoso capitalismo selvagem, que é muito bom pra nós. Cara, uma empresa vem e traz uma taxa mais competitiva é melhor pra quem está no mercado. Pros clientes é bom. Pra quem está competindo aqui pelos clientes é bom. E a empresa cresce trazendo um serviço mais competitivo. A Amazon cresceu assim, tá? Com as menores taxas do mercado pra tudo. Então, ponto pra Adopos, tá? Outra coisa. Como eu pego meu link de afiliado, Thiago? Então, como eu disse aqui. Eu vim aqui, tá? Vou pegar um outro produto pra me afiliar. Apenas pra te mostrar. Ou esse aqui, ó? Esse registrado, gente. Não, esse aqui é por solicitação. Deixa eu pegar um por último, por afiliação rápida. Esse aqui, ó. PLR. Esse também não. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, ó. Afiliar-se agora, ó. Videocache. Beleza? Ali, concordo. Vou me afiliar. Vamos supor. Onde é que eu encontro esse link? Eu venho aqui, ó. Em produtos. Sou afiliado. E procuro agora por videocache. Videocache. Aqui tá ele, ó. Ó. Detalhes. URL de divulgação. Integrações seriam de a parte do pixel que a gente já vai tratar dele. Vamos primeiro pegar aqui o URL de divulgação. Aqui tem todos os links de afiliado. Pra página de vendas. Pra aquela página que funciona praticamente como uma pré-cell, ó. Que é aquela página de redes sociais. É aquela página pré-cell que a gente usa muito em Facebook Ads, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir esse produto, tá? Esse aqui, do Futebol Estúdio Inglês. No Google Ads. Pra estratégia fundo de funil. Pra já pegar um público mais qualificado que já conhece o produto. Lembrando, o produtor não proibiu a estratégia. Vou testar dessa forma. Então, só te mostrei aqui onde é que pega os links. Agora vamos pegar pra esse produto aqui, ó. Esse aqui, ó. Me afiliei a ele. Saio daqui. Venho aqui em produtos. Sou afiliado. Agora eu vou atrás do produto. Futebol Estúdio Inglês. Vamos lá. Produto. Futebol. Aqui, ó. Futebol Estúdio Inglês. Detalhes. URL de divulgação. É o link de afiliado. Agora a gente vai pro Google fazer toda a campanha passo a passo. Presta atenção. Aqui dentro do Google Ads. Eu vou voltar pra criar uma nova campanha. Os alunos sabem algumas práticas que eu digo pra questão de segurança e tal. Alunos do MT. Da mentoreia. Que são meus alunos há mais tempo, tá? Se tu caiu de paraquedas aqui e quer aprender Google Ads. A minha sugestão é. Sempre, se possível. Tenha mais do que uma conta. Pra testar novas estratégias. Novas plataformas, tá? Tem um curso de contingência lá na minha build do link do Instagram. E eu deixo sempre aqui embaixo também. No vídeo. Caso tu queira estudar um pouco mais sobre a questão de segurança de conta. Mas no primeiro momento o que a gente vai fazer aqui é subir nessa conta o produto, tá? Qual a estratégia? Qual o objetivo? Vendas. Beleza. Continuar. Rede de pesquisa. Ok. Nesse caso, tá? Colocar aqui, ó. SP de pesquisa, tá? Aqui vou colocar. Como é uma plataforma nova, vou colocar Dopus, tá? Dopus. E colocar lá no produto. Futebol. Futebol. Estúdio. Inglês. Já vou entrar na questão de palavras-chave. Isso aqui eu vou continuar. Objetivo de conversões? Não. Botar o objetivo de cliques. Definir o limite do lance do custo por clique máximo. Nesse caso, vamos até entender aqui. Eu quero te mostrar porque eu escolhi esse produto, tá? Vamos olhar pra esse produto aqui, ó. Vamos voltar aqui, tá? Na vitrine. E vamos entender esse produto. Deixa eu puxar aqui a tela, ó. Clicar aqui em cima. Quem já é meu aluno há mais tempo, quem já viu os vídeos do canal, sugiro que tu veja depois. Escolha de produtos, palavras-chave. Sabe que tem algumas palavras-chave que a gente pode usar aqui. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Futebol. Futebol. Estúdio. Inglês. Futebol. Estúdio. Inglês, tá? A princípio, o Google dá algumas traduções aqui. Ele não entendeu a palavra-chave. Futebol. Estúdio. Live. Cassino. Futebol. Estúdio. Estrela. Ó. Ele já deu algumas sugestões. Talvez essa palavra-chave não seja tão boa pra usar pra essa campanha. Só que nota. Que enquanto eu estava olhando aqui, ó. Tem aqui, ó. Haloc. Win. O que é Haloc. Win? Se eu vier aqui e pesquisar, ó. Por Haloc. Win. O que eu vou encontrar? Ó. Apareceu aqui alguma coisa. Desenvolvador de Boots, tá? Aqui apareceu o Instagram. Olha esse Instagram. E aqui já apareceram algumas análises. Pra quem já conhece a metodologia que eu ensino há mais tempo. Tem os vídeos no canal aqui. Tem meus treinamentos também. Sabe que a gente pode explorar um pouco isso aqui, tá? Mas olha só. Temos aqui um produtor com Instagram de quase 100 mil seguidores. O que eu vou testar aqui, ó. Esta palavra-chave. Que é a do produtor. Haloc. Win. Então como eu vi que não tem nenhum concorrente usando esta palavra-chave. Vou colocar aqui R$2. O custo pro clique. Thiago. Fui tentar fazer a estratégia com o mesmo produto. E apareceram dois concorrentes. Três concorrentes. Quatro. Aí tu vai aumentar os lances. E dependendo do número de concorrentes. Pra quem conhece mais as estratégias que eu uso. Pra quem tá mais tempo. É meu aluno mentorado. Sabe que dependendo do número de concorrentes. Faz sentido testar outros produtos. Sempre abrindo a tua mente. Não te fecha numa fórmula mágica. Aqui eu te mostro passo a passo. Pra que tu entenda a dinâmica. Depois tu vai abrindo a mente pra... Talvez o Thiago mostrou na Dopus. Eu posso ir pra outra página ver outros produtos. E tem vários outros aqui. Só que o nosso foco é eu te mostrar tudo passo a passo. Na plataforma. Então eu vou dar o seguinte aqui. Pra esse produto. Ok? Dois reais. Vou tirar essas redes. Já falei disso aqui em outros vídeos. Tem um vídeo. Olha. Tá querendo que eu coloque de novo. Olha. O que é que eu coloque? Tira essas redes sempre. Tá? Colocar Brasil. Lembrando. Já falei sobre isso em vídeos passados. Aqui idiomas. Colocar português e inglês. Tá? Basicamente porque os dispositivos. Computadores e celular. Vem em inglês e português no Brasil. Alguns vezes só em inglês. Não mexo em nada aqui. Dá o seguinte. Aqui em grupo de anúncios. Hallock Win. Tá? Como eu posso usar? Eu posso usar em correspondência de frase. Que é assim. E também correspondência de colchetes. Que seria exata. Hallock Win. Eu nunca sei como é o nome. Se é colchetes. Exatamente. Que é assim. Eu gosto de usar assim. É assim que eu sugiro. Pra ter um pouco mais de exatidão. Numa palavra. E um pouco mais de liberdade. Numa palavra. O Google funciona através dessa forma. Pra nos direcionar as pessoas que estão pesquisando. Por aquele tipo de termo. Tá? E aqui a estratégia que a gente vai usar aqui. Pra vender um produto da Adopos. Dentro do Google Ads como afiliado. É por pessoas que estão já pesquisando por aquele produto. Que já tem a consciência de que querem aquele produto. É o que a gente chama de estratégia fundo de funil de consciência. Pensa que tem um funil de vendas. Onde as pessoas lá em cima não sabem nada. Aqui no meio do funil já sabem um pouco do que elas querem. E aqui embaixo. Sabem que elas querem aquele produto específico. E elas pesquisam no Google por palavras-chave específicas. Então a gente vai pegar as palavras-chave que se remetem ao produtor. Presumindo que quem esteja pesquisando pelo produtor. Por essa palavra-chave no Google. E esteja querendo o produto dele. Ok? Então aqui. Aqui que entra a parte que tem que prestar bastante atenção. O RL final e modelo de acompanhamento. É aqui que vai garantir a tua comissão ou não. Sem isso aqui. Sem prestar atenção nisso aqui. Tu não ganha dinheiro com o Google Ads como afiliado. Botar aqui a opção de RL do anúncio. Modelo de acompanhamento. Nós vamos começar preenchendo esta parte. Como esta aqui é uma plataforma nova. A minha sugestão para todo mundo em plataformas novas. Vamos voltar lá para o link de afiliado. Aqui em produto. Sou afiliado. Aqui futebol inglês win. RL de divulgação. Vou copiar a página de vendas. Copiei. Esse é meu link de afiliado. RL de divulgação. Esse aqui é o link que eu uso. Caso eu queira passar para alguém no WhatsApp. Caso eu queira ganhar comissão na venda. Esse é o link que eu vou usar. Nunca é a página final. Copiado ele. Como esta plataforma é nova. Assim como eu sempre sugiro em qualquer plataforma que não seja a Hotmart. Eu vou usar o Bitly. Que é um sistema para camuflar o nome da plataforma. Tiago é preciso usar isso no Google? Eu não sei. Normalmente o Google aceita links da Hotmart. Da Bripe e de outras plataformas do Brasil. Ele costuma não aceitar o link da plataforma de afiliado. Ele dá erro. Ele diz que o link é inválido. Que a URL não pode. Ele costuma rejeitar os links. Então eu sempre camuflo com o Bitly. Lembrando. Essa camuflagem não dá nenhum bloqueio. O que pode te dar um bloqueio sempre é a página final. Não vou entrar em detalhes aqui. Já falei disso em outros momentos aqui no canal. Mas lembrando. O que dá bloqueio nunca é essa camuflagem. Até porque a própria link de afiliado é uma camuflagem. A Hotmart. Go.hotmart é uma camuflagem. Enfim. Se tu não entendeu nada daqui. Não tem problema. Só vem aqui no Bitly. Faz uma continha nele. Depois que fizer a conta nesse site. App.Bitly. Vem criar seu primeiro link. Coloca o teu URL de afiliado. E dá um enter aqui. Colou aqui. Só dá um enter. Ele criou. Pode colocar aqui se tu quiser. Alok. Alok. Futebol. 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 O nome que tu quiser que ele vai aceitar. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu pego isso aqui. Dou um copiar aqui. Agora eu pego o HTTPS. Tá. Eu só quero pegar esse HTTPS. Apenas isso. E dou um CTRL V. Pego todo o link do Bitly com o HTTPS. Porque senão o Google encrenca de vez em quando. Ele não gosta. Dou um copiar nesse link inteiro. E eu coloco aqui no modelo de acompanhamento. Ponto. Esse é o link que está garantindo a minha comissão. Agora. Para esse anúncio aparecer para as pessoas no Google. Eu preciso colocar o URL final. Agora eu venho. Colo o mesmo. Dou um enter nesse mesmo link meu. Que é o meu link de afiliado com a camuflagem. Na. No próprio Google. Pego o link final. E dou um CTRL C. Beleza. Pego esse link final. E coloco aqui na URL. Ponto. Fechou. Agora. Essa é a página que vai aparecer para o cliente. E esse modelo de acompanhamento. Que vai garantir a minha comissão. Agora eu vou vir aqui nos anúncios. Rapidamente preencher. Já falei de anúncios. Tem um vídeo sobre isso. Aqui no canal. Esse vídeo aqui do canal. Como criar anúncios que vendem. Eu falo exatamente sobre isso. Então eu vou preencher rapidamente. Tá. Enquanto o editor agiliza a edição. O meu anúncio já está com uma eficácia razoável. E não vou entrar em detalhes aqui nisso aqui. Tem um vídeo lá que eu já falei. Que tem completo sobre anúncios. Agora eu vou só dar aqui um concluído. E vou avançar com vocês. Dá um seguinte. Orçamento. A minha sugestão é. Tá começando. Tá em dúvidas. Nunca fez uma campanha. Ou tem pouca verba. Coloca 20, 30 reais. Tem muita concorrência. Se a campanha não rodar. Depois aumenta. Aumenta para 40, 50. Isso aqui não é o quanto tu vai gastar esse orçamento. É a informação para o Google. De o quanto tu pode gastar. Lembrando que o Google. Quando a gente faz um anúncio. Com uma filiada ou produtor. Quando a gente anuncia alguma coisa. Aqui na rede de pesquisa. Vamos aqui. Haloc Win. Haloc Win. Quando a gente anuncia alguma coisa aqui. E aparece um anúncio. A pessoa não paga para mostrar um anúncio. Apenas se o cliente clicar. Que a pessoa vai pagar. Apenas assim. Então eu vou colocar aqui 25 reais. Uma boa forma de começar. Lembrando que isso aqui não é o quanto eu vou pagar. É o quanto eu estou sinalizando que eu posso pagar em um dia. E vou dar o seguinte. Apareceu uma mensagem de erro aqui. Que sempre aparece no Google. Porque a gente está usando palavras bem específicas. Então ele vai dar esse tipo de erro. Da segmentação. A gente vai ignorar. Ele vai sugerir aqui. Sites links. Tem um vídeo recente no canal. Onde eu já falei disso. Nesse vídeo aqui. Totalmente atualizado. Eu falei também de sites links. Falei de tudo. Um vídeo muito completo sobre o assunto. De qualquer forma. Agora o que eu vou fazer. Eu vou dar em publicar campanha. Mesmo com esse erro que ele está dizendo aqui. Que está faltando público segmentado. Coisas assim. Fechou. Agora tem toda a parte ali. De palavras-chave negativas. Que naquele vídeo que eu falei agora. Pô completo. Tem. Tá. Mas agora a gente vai se concentrar aqui. No nosso pixel. Que na verdade. É a nossa tag de conversão do Google. Que a gente chama de pixel. Como é o pixel da Adopos. Então a gente vai vir aqui em ferramentas. Tá. Conversões. Medição. Aqui em ferramentas. Vou colocar o que? Colocar nova ação de conversão. Website. Aqui. Pode colocar qualquer domínio. Eu gosto de colocar qualquer um mesmo. Apenas para passar. Isso aqui. Já expliquei sobre isso no canal. Mas basicamente. Coloca um site qualquer. Para que ele passe essa etapa. E gere a opção de criar um pixel de forma manual. Beleza. Ele aparece essa opção. Adicionar uma ação de conversão manualmente. Aqui dentro. Otimização do objetivo. Para compra. Nome do pixel. Vou colocar aqui. Pixel. Pixel. Haloc. Win. Futebol. Futebol. Eu errei aqui toda a escrita. Não tem problema. Valor. Utilizar valores diferentes. Não tem problema nenhum. Contagem. Aqui eu estou sugerindo sempre todas. Agora está. Para compra. Ou seja. Para estratégia de vendas. Apenas quando é lead. Que eu sugiro uma. Já expliquei sobre isso no canal. No vídeo que eu falei anteriormente. Completo lá de Google Ads. Período de conversão. 30 dias. Fechou. Agora aqui. Eu vou dar um concluído. Ok. Guardar e continuar. Beleza. Concluído. Agora eu volto aqui no pixel. Do Haloc. Cadê o Haloc? Pixel Haloc. Futebol. Clique em cima dele. Aqui ó. Eu venho em configurações de etiqueta. Instalar a etiqueta manualmente. E aqui eu vou pegar como sempre. A nossa etiqueta. E o nosso label. Nossa etiqueta de conversão. Vou dar um CTRL C aqui. Tem que tirar sempre as aspazinhas. Que tem antes do AW. E depois do O no final aqui. Nesse caso. E agora a gente vai para a DOPUS. Aqui na DOPUS. A gente vai vir no produto. Nesse caso é o futebol inglês. Detalhes. Integrações. Integrações. A gente vai pegar o Google. Ativar. E colocar os. O nosso pixel. O AW. Tira a barra. Dá a barra para cá. A gente copia. E coloca só o rótulo aqui. Aqui deu um errinho rápido. Vamos voltar lá para a nossa configuração do pixel. Vamos pegar aqui o final. Vamos pegar só essa parte final mesmo. CTRL C. Deu erro. Para colocar lá. Eu pego só essa parte final. Fechou. Agora está ok. O que a gente faz? Agora a gente vai salvar. Executar no boleto. Uma dica. Para quem está começando uma campanha. Sugestão. Isso é uma sugestão. Eu colocaria executar no boleto. Porque sempre que alguém for até o boleto. E gerar um boleto. A gente vai ter uma noção de qual o público mais próximo de comprar o produto. Lembrando. Se aparecer no Google depois 5 conversões e nenhuma venda. Quer dizer que teve 5 boletos. Ou provavelmente isso. Eu gosto de manter então na estratégia de funil. Executar no boleto e no pixel. Para marcar todos. Percentual do valor no pixel e no boleto. Todos 100%. Fechou. Salvar. Ok. Integração está feita. Pixel está configurado. Campanha está configurado. Agora é só fazer o voltar aqui. Agora a gente vai vir aqui em objetivos personalizados. Adicionar objetivo. Pixel Haloc. Pixel Haloc Win. Ok. Agora a gente vem em escolher o pixel do Haloc Win. Haloc Win Futebol. Guardar. Beleza. Agora a gente vai voltar lá para a campanha. Agora a gente vem aqui em definições. Aqui em definições a gente vem em objetivos. Utilizar definições objetivos. Selecionar objetivo da campanha. E aqui a gente pesquisa pelo pixel que a gente criou lá com objetivo específico. Já tem aula sobre isso especificamente. Sobre cada aspecto aqui. Então eu vou fazer o passo a passo mais para a estratégia. Nessa plataforma. Então guardar. Ok. Estratégia simplesinha. Funil de funil. Tem que é claro colocar aqui se possível palavras negativas. Colocar mais extensões. Mas isso são coisas que eu já falei aqui no canal. E o nosso objetivo é entender a plataforma. Como eu disse. Plataforma nova. A minha sugestão aqui é. Entra na vitrine. Explora. Encontra produtos. Faz parceria com produtores. Se possível também anuncia no Facebook Ads. Quem tem o MT. Meu treinamento completo. Também tem. Aprende como fazer anúncio no Facebook Ads. Eu encontrei aqui enquanto pesquisava. Por exemplo. Encontrei no Gotavita aqui. Alguns produtos que dá para fazer. Inclusive estratégias de YouTube Ads. Que é um módulo novo. Que vai sair no MT. Acho que até saiu no momento que você estiver vendo esse vídeo. E no qual eu mostro para a galera. Como vender também produtos físicos. No YouTube Ads. Então. Tem muita coisa para explorar. Cada vez mais oportunidades. E o mercado ficando mais profissional. A Adopos veio aí. Para trazer taxas mais competitivas. Nos trazer mais produtos. E mais uma plataforma para a gente explorar. E quem quer vender como afiliado. Tem aí mais essa oportunidade. Então. Se tu é afiliado ou produtor. Explora mais a Adopos. Entra. Cria tua conta. Começa a brincar lá dentro. Coloca um produto para rodar. Se tu quer ser um produtor. Por exemplo. Até para quem faz PLR. Outras estratégias. Também faz sentido. E se tu quiser também. Se especializar mais para vender como afiliado. Tem meu treinamento completo aqui embaixo. Nesse momento. Deve estar com um desconto. Uma condição especial. O link está aqui embaixo. Também pode me seguir no Instagram. Que eu tenho muito mais conteúdo lá. Todo santo dia. Falo lá de conteúdo. De estratégias para vender como afiliado. E marketing digital. E eu te vejo. Num próximo vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se o vídeo te ajudou. Deixa aquele like. E até mais. Para quem ficou até aqui. Manda aí. Tu é 1% aí. Aquele 1% que vai aplicar. Vou ficar feliz em poder. Dar aquele like lá. Curtir junto. E vamos embora para cima. Fazer acontecer. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.